Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje é dia de vídeo de looks no provador, eu fui na Renner e na C&A do Shopping Morumbi Vou deixar aqui no box de informações mais informações sobre as visitas, tá? Fui lá pra conferir algumas coisas, não achei muita coisa em saldo, porém achei algumas coisas legais na C&A aquela coisa, né? Eu tento, mas ainda minha preferida é a Renner, mas vocês vão conferir aí Antes disso, gente, eu vou no dia 2 de fevereiro de 2019, tá? É num sábado, eu vou estar na Renner do Shopping Morumbi, eu acho que vai ser às 10 da manhã Eu ainda vou confirmar pra vocês no Instagram e aqui no canal do YouTube Pra fazer um looks no provador geral com a galera, um encontrinho de looks no provador Então, gente, apareçam lá no Shopping Morumbi, na Renner do Shopping Morumbi, dia 2 de fevereiro Que eu vou adorar passar umas horas com vocês E vem conferir o vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito, já deixa o joinha Vai lá no Instagram, que eu já deixei aqui embaixo, vai lá me seguir E fica até o final do vídeo pra ver quais foram os looks favoritos Bom, gente, vamos começar na Renner Eu estou com esse vestido que é uma graça Eu fiquei encantada pelo vestido Achei o preço um pouco caro, tá? Mas é um vestido de tecido plano, embaixo Em cima ele tem esse elástico Esse tecido com elástico, né? Em cima, é o mesmo tecido em cima e embaixo Mas ele tem em cima o elástico E é o tecido plano embaixo que não estica Ele tem essa parte envelope na frente Com o forro embaixo, tá? Não fica nada transparente e é uma graça Eu fiquei encantada As costas são a parte mais bonita É isso É a parte mais bonita do vestido, tá? Dá pra usar com rasteirinha Com tênis eu não usaria assim Mas eu acho que ficaria bonitinho também com tênis E com uma sandália nude ficaria lindo Mas com uma rasteirinha na praia Esse vestido é uma graça Você bem bronzeada Essa cor fica linda Olha as costas desse vestido Meu Deus do céu Que coisa mais linda Gente, eu fiquei apaixonada Caro está, porém Renner É o preço de Renner, né, gente? Vamos nos acostumando Porque tá difícil Vamos para o outro look Agora é um cropped, gente Este cropped e este shorts O cropped está na promoção Shorts não, mas a gente aproveita, né? O preço desse cropped está bem bom Ele custava, se não me engano, 79 reais Agora tá por 39 É um cropped bem bonitinho Que dá pra usar de noite também, né? E esse shorts, gente Ele tem um detalhe atrás Que depois eu vou mostrar pra vocês Ele é bem justo, né? E na parte de trás Onde tinha que mostrar o detalhe No meu corpo não funcionou Porém, acho que em algum outro formato de corpo Deve funcionar Em quem não tem uma cintura muito mais fina Ele fica legal Mas é um look bem bonitinho Aí eu mostrei a parte de trás Não rolou É um look bem bonitinho Bem basiquinho, né? Colocar com um tênis Com uma rasteira E fica ótimo Olha lá O detalhe dos shorts Era pra ficar esse buraco assim Esse recorte aparecendo E no meu caso não funcionou Mas vamos para o próximo Vamos para o próximo look É um macaquinho Que eu coloquei Com um croppedzinho Um que não tem nada a ver com o outro Mas que no final Eu achei que ficou interessante Esse cropped também está em promoção Então se você Não foi ainda ver a promoção da Renner Corra pra ver Está muito barato Esse cropped É um tecido Ele é um tecido mais grossinho De linho, parece Linho? É tipo um tricôzinho Digamos E esse macaquinho É um macaquinho Com um tecido Que é Eu não sei falar exatamente Qual é esse tecido Mas ele tem um pouco de elastano Ele não é um tecido Completamente plano Ele tem um pouquinho de elastano Mas eu achei fofo É um macaquinho bem aberto nas costas Então tem que usar com uma blusinha embaixo Eu acho que uma blusinha de manga comprida embaixo No inverno Meia calça E uma bota Vai ficar demais E assim no verão Com uma rasteirinha Ou com um tênis Fica uma graça Bom gente Vamos para outro look Que é básico Básico porém Eu acho legal Dá para combinar várias coisas Dá para usar em vários ambientes Esse top Por exemplo Daria para usar Até em uma academia O preço dele está bem legal E essa calça Você pode usar em academia E você pode usar para sair Olha como ficou legal Com a sandália Gente Eu colocaria super para sair Com uma sandália assim Com uma rasteirinha Não Com um escarpão Ficaria bem bonito também E com um tênis Porque ela é bem justinha Na panturrilha Então eu acho que ficaria Uma gracinha com um tênis É aquele Você pode fazer tudo Se você colocar com escarpão Coloca uma blusa mais social em cima Se você quiser colocar com um tênis Pode dar Pode colocar uma coisa informal em cima Como esse top mesmo Mas é a combinação Você pode mudar o estilo da roupa Só com os acessórios Que fica sensacional Vamos para o próximo look Eu achei esse macaquinho Macacão na verdade Macacão Ele é pantacur? Ele é um pantacur Digamos assim Eu achei ele uma graça Eu não sei muito Eu não sei se eu gostei muito da cor Eu não sei Me lembra aqueles Aqueles uniformes de sorveteria Sabe? Eu não sei se eu gostei muito da cor Mas eu achei o modelo dele bem bonito E eu achei que ele veste super bem Ele tem um tequinho de elastano Tá? Algodão com elastano Ele é bonito Do lado tem esse recorte Com o elástico Que a gente ama da Renner E ele veste super bem Só a cor que não me agradou muito Eu acho que se fosse aí um creme Uma cor nude Eu acho que ficaria bem bonito Mas assim Não é uma cor que me desagrada Não me desagrada Eu achei uma graça Essa parte do lado Dá pra usar facilmente Com um tênis Com uma rasteirinha Com um escarpão Ou com uma sandália É o macacão Que vai com tudo Se você colocar um blazer E um escarpão aí Vai ficar sensacional E eu vou mostrar as costas Pra vocês agora Não tem nada demais Não é muito decotado Não dá pra usar Pra trabalhar, né? Dependendo do local Que você trabalha Eu acho que é informal demais Mas eu vou mostrar pra vocês agora Um look de trabalho Que é colorido E mesmo assim Ele consegue ser elegante Gente, eu amo Essa blusa Sério Eu acho ela cara 100 reais Mas eu amo essa blusa Que é uma blusinha de crepe E a saia É uma saia de suede Tá, gente? Ela tem elastano também Suede com elastano Eu não sei se a cor dessa saia Me agrada tanto Porque eu não sou muito do rosa Mas eu achei que essa combinação Dessa blusinha com essa saia Ficou muito, muito legal E essa blusa Por mais que ela seja aberta na frente, gente Dependendo de como você usa E dá pra usar Eu acho que não fica escandaloso Pra trabalhar Dependendo do escritório Obviamente também Se você quiser colocar um blazer em cima Mas eu achei que ficou tão bonita Essa combinação de cores Essa saia Eu achei que ela vestiu super bem Ela dá uma valorizada no corpo E ela é super alta Ela é bem alta aí na cintura Cobre o umbigo E, gente, eu não tenho o que falar dessa blusa Essa blusinha com jeans E com escarpão no pé Deve ficar um escândalo E aí as costas pra vocês Tá vendo? A blusinha não é tão decotada assim Eu acho que fica super bem Dá pra usar com shortinhos também E com tênis Fica uma graça Vamos para o próximo look agora Na verdade eu não gostei desse look Mas eu não queria desperdiçar Porque tem gente que gosta, né, gente? Somos aqui um canal Eu sou um canal, na verdade Porque eu não sou outra pessoa Sou só eu mesmo Eu sou um canal Eu sou um canal não, né? Eu tenho um canal Que é pra vários estilos De corpos, de pessoas Então se você gosta de vestido justo Se você gosta de saia justa Com esse racho Você tem que usar mesmo E não ter vergonha de sair Porque cada um tem que sustentar a roupa que quer Cada um paga suas contas E usa o que quiser É isso, foi o meu recado Eu achei essa saia bem Apesar dela ser Ela é Não sei se ela é M Se ela é 40 Alguma coisa assim Mas ela é Ela ficou meio larga na cintura E nas coxas Ficou muito justo Onde tem o racho E ela é curta pro racho que ela tem Então não ficou legal O topzinho eu achei uma graça Usaria Não sei se eu sou muito fã Desse tulezinho aí na frente Mas eu coloquei ela com uma calça Porque daqui a pouco vocês vão ver E aí, ó Ela é bem decotada nas costas Frente única A saia eu não gostei Mas o topzinho eu usaria Porque vocês vão ver Agora estou usando esta blusinha Com uma pantacour E, gente, olha como ficou uma graça Essa blusinha, na verdade, é uma blusinha, né É... Digamos assim, universal Que você pode usar com qualquer cor de roupa Que ela fica bonita É um nudezinho Um rosa meio nude E, gente, essa calça é muito linda Olha essa calça Pantacour Colorida Bem, bem... Desculpa, a gente está passando no avião Eu não vou parar de falar, tá? Ela é bem verão Dá para usar no escritório tranquilamente Tem bolso Eu só achei ela muito larga na perna Estão vendo? Para mim Eu, particularmente, não curto Esse pantacour muito larga na perna Eu acho que ela ficaria muito mais bonita Se ela fosse uma pantalona inteira, sabe? Comprida Que cobrisse até o pé Eu acho que ficava mais elegante Porém Para quem gosta desse estilo É um... Essa calça é um crepezinho Com elastão Ela é bem fininha Super confortável No verão deve ser uma maravilha Não esquenta E eu amei esse look Para sair, né? Para almoçar, para jantar Não dá para trabalhar com essa blusa, obviamente Mas eu vou mostrar para vocês Como vocês podem trabalhar Tudo bem que é uma coisa muito colorida Mas olha aí como está o cropped do conjunto Ficou um look bem colorido? Ficou Como você pode trabalhar com este look? Colocando aí em cima um blazer Na hora não tinha, né? Mas eu poderia ter visto Um blazer nude Um blazer de linho Um blazer de neoprene Até creme Que ele quebraria assim Esse coloridão Mas quem tem oportunidade De trabalhar em um local Que permite assim Usar coloridão, né? Que é um local mais informal Eu acho que essa roupa Está super elegante Também dá para usar Para você almoçar Num restaurante legal Para ir passar no shopping Com uma sandália nude Fica ao máximo Essa sandália preta Ficou legal também Mas eu acho que com uma sandália nude Dá uma quebrada Dá uma quebrada não, né gente? Dá uma uniformizada assim Na perna e no pé Sumindo assim no pé E aí alongaria a perna Então eu acho que fica bem legal Com uma sandália nude E eu adorei esse estilo Mesmo ela sendo pantacour Né? Fazer o quê? Eu estou começando a gostar de pantacour? Eu não sei Comenta aí Deixa aí embaixo Se vocês gostam de pantacour Eu quero saber O que vocês acham E aí as costas do look para vocês Isso aí é um decote nadador Nas costas, tá? Onde faz esse desenho aí Bom gente Vamos para o próximo look Eu não sei se deu muito certo Esse look Eu queria Na verdade Que esse blazer Fosse comprido Até O comprimento Até que terminasse O comprimento dos shorts Que eu acho que aí Ficaria legal Como ele é um pouco mais curto Eu acho que não valorizou muito Mas enfim Eu queria passar uma ideia Para vocês assim De um lookzinho despojado Que dá para usar Você muda o look como Se você colocar Digamos que você está com essa roupa Com um tênis Ele é um look bem despojado Se você trocar o tênis É um tênisinho branco Ou um preto Ou um rosa Fica legal Se você trocar o tênis Por um escarpão Nude Já completamente muda o look Você já fica com um look Mais formal Mais elegante Que dá para usar Num local que Pede mais elegância É isso que eu queria mostrar para vocês Mas assim Basicamente Essa roupa É uma roupa ok Não foi uma das minhas preferidas Mas é uma roupa legal E esse blazer Está com um preço legal É um blazer Com um tecido bem legal Bem fininho Não fica aquela coisa muito quente Então dá para usar no verão E vamos para o próximo look Um look básico Gente Eu achei essa calça bem bonita Faz tempo que eu não vi Uma calça bonita Flair assim Jeans na Na Renner Tá Achei ela bem legal E esse body Gente É uma graça também Eu acho que ele vestiu super bem Ficou super bonito no corpo Só que ele é quente Tá Já aviso para vocês Que ele é quente Para caramba Não tem condições De usar isso no verão Que a gente está passando Tá Quem está no calor Quem está no fresquinho Dá para usar tranquilamente Mas no calor Sem condições Ele parece um poliéster Com elastano Assim Ele é bem quente Mas essa calça Gente Eu acho que ficou linda Ela vestiu super bem Ela tem elastano Tá Eu não costumo usar calça jeans Sem elastano Porque eu tenho esse problema Eu tenho as coxas bem grossas Ou o quadril bem largo E a cintura fina Então se eu não colocar com elastano Vai ficar Veste super mal a calça para mim Mas eu acho lindo Que É estou com calor aí Eu acho que lindo Quem usa calça Só jeans Eu acho bem bonita As calças jeans básicas Sem elastano Mas é aquela coisa né Gente De questão de gosto E a lavagem dessa calça É uma lavagem mais clara Portanto É mais informal né Se você jogar um escarpão Com uma ponta bem fina Fica bonito Mas é uma calça mais informal Então para os ambientes Mais informais Vamos para o próximo look Eu quis mostrar esse Gente É um macaquinho preto Básico Não tem nada demais Para quem gosta de macaquinho Bem fresquinho De algodãozinho Tem um pouquinho de elastano E é isso gente Com um tenizinho Com uma rasteirinha Para usar no verão Eu achei bonito Esse detalhe aí Da alça dele Que é um detalhe diferente Gente Eu estou ficando rouca Desculpe Mas eu achei uma gracinha Bem curtinho né gente Aquela coisa Também tem que ver Onde você vai usar Se você está afim de usar Também usa Eu acho que a gente Não tem que se prender Aos padrões Que as pessoas impõem Mas é aquela coisa Você tem que se sentir Confortável Com a roupa Desculpe Com a roupa Que você está usando E é isso Eu acho que com o tenizinho Ficaria melhor Porque quebraria Eu coloquei com uma sandália Ele ficou bem sexy Quebraria esse sexy Do macaquinho Deixaria mais informal Mais jovem Digamos assim E é isso E as costas Para vocês Ela é bem abertinha Nas costas Eu acho bem bonito O desenho das costas Assim Bom gente Eu mudei de loja Agora eu estou na C&A Para surpresa de vocês Que nunca me veem na C&A Mas fui lá Porque vocês me pedem E eu tinha que gravar E por sinal Achei umas coisas interessantes Achei esse macacão Pantacur Que é um clássico Da Renner Agora estamos com ele na C&A Ele é um tecido de crepe Com elastano Eu acho que eu peguei esse Eu olhei na hora Na arara Eu achei que ele daria Mas eu acho que tinha que ser P Esse aí é PP O outro ficaria O P ficaria mais bonito Para mim E eu achei o macacão Bonito Básico O preço não está lá Tão barato Tá gente Eu estou achando Que a C&A Está com preços Bem semelhantes A os da Renner Porém é aquela coisa Questão de gosto Eu acho Esse macacão Eu veria fácil Ele na Renner Eu acho que é o mesmo estilo Então esse aí Está super aprovado Com bolso Que eu adoro Olha as costas Que lindas E aí eu estou de sutiã Tá gente Estou de sutiã Sem alça Achei bem bonito Esse macacão Bem parecido com os da Renner Vamos para o próximo look Gente eu achei uma graça Esse vestido Ele é bem justo Mas eu gostei dele Eu achei essa manguinha Essa alcinha dele Uma graça Achei bem bonito Eu gostei porque ele não é curto Ele é um comprimento bem legal Que dá para ser justinho Ele vai até o joelho Eu acho que teria que ser Um número maior aí Para mim Mas assim Quem gosta de justinho Tem que usar justinho mesmo Eu não sei se eu compraria Esse desse tamanho Eu acho que eu compraria um M Mas eu achei uma graça E o comprimento dele Com o justinho Fica bonito Eu acho que fica elegante Porque não é aquele vestido curto E eu amei essa parte do busto Amei essa parte da alcinha Achei que a alça super valorizou O ombro né Me deixou com um ombro mais bonito E eu vou mostrar para vocês as costas Ele é bem decotadinho Olha que graça Esse desenho aqui A alça faz Com o decote Ficou uma graça Super compraria Ai gente Achei esse vestido Muito fofo Muito fofo mesmo É um vestido mais jovem Né gente Não é muito Quer dizer Usa quem quer É aquela coisa Ele é abertinho aí do lado Ele não tem elastano Ele é bem Ele é tecido plano mesmo Tá E esse vestido Eu acho que assim Eu olho para ele Eu vejo um tênis aí Um tênis branco Sabe Sem nada Eu acho que não caberia aí uma sandália Nem um escarpão Eu acho que ele combina mais com esporte mesmo Ou uma rasteirinha Uma rasteirinha E Havaianas né gente Eu nunca falei de Havaianas no meu canal Mas se você está na praia Joga uma Havaianas Ou se você vai no shopping Está afim de ficar tranquila Coloca uma Havaianas Uma Havaiana Uma Havaianas Bonita No pé E está pronta para arrasar Eu achei uma graça E esse vestido tem no preto Tá gente Tinha esse branco E tinha no preto também O mesmo modelo E vamos ver as costas Eu achei super bonitinho Mas não é aquela coisa Nossa né gente Que nem a gente Vê algumas coisas assim Mas eu achei uma graça Eu acho que é Não sei Para as jovens Eu acho que fica mais bonito Eu acho que eu não Não usaria Esse já usaria Esse eu já achei a minha cara E eu esqueci de falar dele No final do vídeo Tá gente Ignorem por favor Porque eu esqueci de falar Ele é bem bonitinho Algodãozinho Sem elastano E ele tem essa parte de lese Na barra dele Eu achei o preço Um pouco caro Pelo que é Um estilo de algodão básico Né gente Mas É o preço que está tendo Tá Depois vocês falam Que eu Vocês falam para eu ir na Renner Porque é mais barato Vocês estão vendo Que não é Não As roupas Aí o preço das roupas Estão pau a pau Aí Tá um pau a pau Com a Renner Né Então é isso Eu acho que aí Um Eu usaria um tênis branco Também Gente eu estou viciada Em tênis branco Tá Eu vou falar para vocês Que tênis branco Deixa a roupa Uma graça E aí dá para usar Com uma sandália Também Acho que eu usaria Com uma sandália Colorida Qualquer cor Assim Sem ser preta Sem ser nude Para dar um tchan No pé E as costas Né Elas são um pouco O decote é um pouco Mais profundo Eu adoro quando o decote é assim É um pouco mais para baixo Que eu acho que super Valoriza as costas E tá aí gente Outro look Que eu me surpreendi Uma calça E um bode Tá Isso não é uma blusinha É um bode Um bode De tecido Bem fininho De elastano Eu estou sem sutiã Mas teria que colocar Um sutiã Na verdade Eu só coloquei Para experimentar E essa calça Que é uma calça De linho É uma calça De linho Ela estava um pouco Grande para mim Na cintura Eu dei uma apertada Para ela funcionar E ela não chega A ser pantacura Essa calça Eu não sei se ela estava Grande Mas é uma calça bonita Eu gostei da cor dela Eu acho que é uma cor Bem neutra Com o bodezinho preto Você vê Já fica uma graça Com uma sandália no pé Não tem mais o que fazer Gente É ficar lindo Se você tirar esse bode E colocar uma blusinha branca Vai ficar demais Não tenho o que falar Uma calça bem bonita E vou mostrar as costas Para vocês verem As costas do bode É um decote bem profundo Tá Ficou uma graça Adorei esse look Bom gente Eu troquei a calça Coloquei essa calça Que é um crepe Com elastano E essa calça Eu vou falar para vocês Ela é quente Tá Esqueçam de usar no verão Porque não rola Mas eu achei ela bonita Ela também está um pouco grande Para mim Na cintura Mas eu achei ela bonita Eu gosto de calça preta Com essa faixa branca do lado Eu acho que E nesse caso Está um chique despojado Por ela ser uma calça de crepe Não é um tecido esporte É um tecido crepe Bonito Mas eu acho que assim Não rolou com esse bode Porque o tecido é muito diferente Um do outro Eu acho que com uma blusinha branca Ou com um bode branco Ficaria muito mais bonito E vamos para esse macacão Que é o mesmo tecido Da calça que eu mostrei anteriormente Não a preta Obviamente gente A anterior E esse macacão é lindo Eu não tenho o que falar Desse macacão Bonito O preço está O que eu falei Parecido com o da Renner Mas é um macacão bem bonito Macacão comprido Que na Renner Está difícil da gente Encontrar macacão comprido A gente só está vendo Macacão matacur Mas é um macacão Que não dá para ir trabalhar É um macacão mais informal Que você pode usar Ou com uma sandália Ou com um escarpão Eu acho que fica mais bonito Com uma sandália Com os dedinhos aparecendo Eu acho que o escarpão Por ser uma A calça por ser mais larguinha A parte de baixo Eu acho que colocar um escarpão Vai ficar tudo muito fechado Eu não sei Eu prefiro Com uma sandália Mostrando os dedinhos Que fica bem mais bonito E as costas desse macacão Olha que lindas Essas costas Eu achei bem bonito De amarrar E tem o zíper atrás Então eu achei bem Bem bonita Essa cor está muito bonita Muito bonita Para as bronzeadas De plantão Para as morenas Vai ficar demais Essa cor Gente Esse look Eu vou falar sinceridade Eu não gostei do look Eu não gostei dessa saia Na verdade Mas eu amei Esse cropped Eu achei fofinho Muito bonitinho Eu até compraria Não está lá muito barato Por ser sei Eu acho que devia estar Mais barato Mas é um cropped Que você usa com qualquer saia Como eu estou Na pira de saia lápis Em saia mais justinha Assim Eu usaria fácil Porque como ele é larguinho Aí em cima Eu acho que fica super bem Com saia bem justinha Nesse caso Essa saia não é bem justinha É uma saia de tecido plano E ela Eu não sei gente Eu não gosto muito de saia Com botão assim na frente Que eu acho que fica Esses botões Ficam muito arreganhados Assim Não sou fã Eu preferia Sem botão Justinha com zíper atrás Mas para quem usa Saia lápis Eu acho que Esse cropped Fica uma graça E gente Um conjuntinho Para vocês Eu estou percebendo Que na C&A Tem bastante conjuntinho Que era uma coisa Que não tinha antes Que eu já via muito Na Renner Conjuntinho estampado Eles estão Eu acho que estão Copiando a Renner Principalmente Conjuntinho de cropped Com saia shorts Que é esse caso Nunca tinha visto Na C&A E tem bastante Tem bastante cor Bastante estampa Eu coloquei essa estampa E nesse mesmo modelo Nesse mesmo Tem o mesmo modelo Só que com uma cor diferente Em vez de cinza Porque esse é um grafite Cinza parece É um amarelinho Eu achei que ficou uma graça Então Se você gosta de conjuntinho Corre lá na C&A Porque tem bastante coisa Bom gente Vamos começar a falar Dos looks favoritos Meu primeiro look Foi da Renner Foi aquele vestido laranja Com as costas Eu adorei Na verdade Eu gostei mais das costas Desse vestido Do que na frente Mas eu achei ele muito fofo Para usar com rasteirinha É coisa mais linda Gostei muito também Do look com shorts E com cropped O cropped está em promoção Então vale a pena Dar uma olhada Porque esse cropped É super legal Para sair à noite Ele é mais formal Um pouco mais chiquezinho Então eu adorei Eu adorei Adorei a saia rosa Também Com aquela blusinha estampada E acho que foi isso Não teve assim Um look que eu Nossa Preciso levar Nesse vídeo E na C&A Da Renner No caso Na C&A Eu gostei Do macacão Rosinha Rosa bebê Eu achei muito lindo Esse macacão Gostei também Do croppedzinho jeans Achei bem fofo Eu levaria Mas os preços da C&A São muito parecidos São muito parecidos Com o da Renner Eu acho que a qualidade Dos tecidos da Renner Estão A qualidade está um pouco melhor Então Isso é questão gente De fuçar Vocês sabem que eu vou Bastante em lojas Então É isso É questão de preferência Deixa eu falar pra vocês Vai lá no Instagram Me seguir Vou deixar aqui embaixo O Instagram E usa a hashtag Aline me inspirou Meu nome é Aline com I Gente Por favor Não escrevam Aline com I Porque eu não vou ver Não vai aparecer na hashtag Aline me inspirou Está aqui embaixo Posta no feed Algum look Que você se inspirou em mim Mas tem que ser Algum look que eu usei Não adianta colocar Ou uma peça Pelo menos Não adianta colocar Uma coisa que eu nunca usei Porque não vai adiantar Não adianta Porque não vai adiantar Ótimo Não adianta Coloca lá no seu feed E marca a hashtag Aline me inspirou Que eu vou escolher Duas pessoas Pra passarem o dia comigo Pra almoçar Pra fazer looks no provador E tudo isso Então Não deixe de usar a hashtag Não deixe de me seguir Se inscrever Se não for inscrito E não esqueçam Que dia 2 Estarei na Renner De Shopping Morumbi Então Se programem Pra estarem lá comigo Pra gente curtir muito E é isso gente Eu espero muito Que vocês tenham gostado do vídeo E fiquem ligados Pros próximos Um beijo Até a próxima E tchau